Olá pessoal, agora vamos desenvolver nossa calculadora. Inicialmente vamos colocar aqui os botões que foram parte aqui da calculadora. Já posso colocar aqui uma fontezinha um pouco maior, vou colocar uma fontezinha aqui, acho que 24, só para aparecer um número melhor aqui. Vou copiar a ordem dos valores para os números tal como está aqui no teclado numérico do computador. Coloquei aqui um botão, CTRL-C, CTRL-V, vou adicionando aqui os componentes. O label correto para cada um dos botões. Começa no 7, aqui é o 8. Esticar aqui representa o valor 9. Aqui nós podemos colocar a divisão. Vamos então para a representação dos visores, vou utilizar um text field. Aqui nós teremos a nossa numeração, vou botar aqui assim, tá bom? Teclado numérico para isso. Também colocarei mais um text field aqui. E também colocarei um botão para limpar, limpar o conteúdo. Caso não fica muito grande aqui, a gente diminui sem problemas, joga para cá, tá feito e o pessoal volta para onde está. Ajeitando a tela, ajeitando a tela. Aqui eu posso diminuir um pouquinho, aqui dá para diminuir. Esse cara vai ser o limpar a tela, por isso eu vou botar aqui, ó. A opção de limpar a tela. O meu text field, inicialmente, eu quero colocar do lado direito, porque na calculadora os números vêm sendo acrescidos aqui, neste sentido. Vou colocar uma fonte de tamanho, a fonte fica a mesma, eu só vou botar o número 24 para ficar melhor visível e já apago o que está aqui dentro. O mesmo serve para esse cara aqui. No entanto, eu vou colocar aqui central e vamos colocar também fonte de tamanho 24. Aí, e apagamos o que tem aqui, onde fica o sinal. Bom, para ambos os casos, eu acho interessante tirar a função de editar, porque isso aqui os valores devem entrar somente via T4. E a nossa interface está pronta. Está pronta aqui a interface, montada a interface direitinho. Vamos executar aqui, só para ver como está aparecendo aqui para nós. Olha só, está aqui a nossa interface. Não está funcional, mas a tela está pronta. Vamos começar com as funções. As funcionalidades, então, para ela. Primeiramente, vamos começar com a função clear, duplo clique. Acho interessante que a gente coloque nomes adequados, principalmente para o visor, né? Então, selecionamos aqui este componente, vamos em código. Eu vou botar tf inicial, para lembrar que é o text field, e este aqui é o nosso visor. E este outro cara aqui também vai receber o tf inicial, text field, e ele vai ser o nosso sinal, porque o sinal da operação que estará sendo executada vai ficar aqui. Voltamos, então, para o clear. O clear, o clear vai fazer o seguinte, ele vai pegar o text field visor, e vai setar na propriedade text, através do método set text, vazio. E também para o sinal, né? Para o sinal também, set text. Vamos colocar o valor vazio. Muito bem. Isso significa que quando eu clicar aqui, os valores aqui, os campos serão limpos, certo? Bom, vamos precisar de duas variáveis. Nós vamos declarar aqui em cima. Vamos botar três variáveis. Três variáveis, double. O primeiro valor, o segundo valor, e a resposta. Esses são os valores que serão calculados. E como cada botão que nós formos aqui clicar, vai ter a mesma função, ou seja, adicionar o valor aqui, então... Vamos lá. Aqui eu pegarei o nosso visor, quem é que vai receber o número, né? Nosso visor. O visor é um text field visor, na qual ele vai setar a propriedade text, com o conteúdo do meu botão. Também é interessante botar normas, nos botões, né? Mas como eu vou pegar o conteúdo que está aqui dentro, eu vou pegar o label dali para utilizar. Então eu vou pegar aqui jboton17. Jboton... Acho que é melhor botar o nomezinho ali, que eu acho que fica mais legal, né? Aí eu acho melhor. Porque o código fica melhor. Esse cara vai ser BT, BT7, botão 7. Esse cara aqui vai ser BT8. E aí Muito bem. Então esse cara aqui é o BT7. Eu vou pegar e vou adicionar ele aqui. O caractere 7. Vamos ver isso aqui na prática funcionando. Vamos compilar aqui e executar. Ok, compilando e executando. Ó, o botão 7 está ali. Os outros não estão fazendo nada. E o clear, limpa as informações. No entanto, eu preciso colocar um processo de repetição. Ou seja, quando eu clicar aqui, não vai adicionar apenas um número 7. Para cada clique, adiciona um 7 adicional aqui. Então, eu preciso configurar para que o meu TextField Visor pegue o texto que já tem e concatene com isso. E o que vai acontecer com isso? Bom, estou concatenando, estou unindo os caracteres. Eles começam a aumentar a linha. Vou copiar esse código aqui. E vou distribuí-lo aos demais botões. Só trocando então, já que esse aqui é o 8. Eu troco aqui para botão 8. Próximo. 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 Vamos ver como é que isso aqui tá, vamos lá, trazer aqui para o meio, todos os botões que eu estou clicando aqui estão adicionando seus devidos valores, vamos aos sinais?